Olá, meus queridos irmãos, sejam bem-vindos para mais uma live da Consciência Cristã Podcast. Vamos falar sobre o Software Logos. Creio que você já deve conhecer esse software. Se não, fica nessa live para você conhecer toda a potencialidade do Software Logos em nossa apresentação, em nosso bate-papo. Está no ar, Consciência Cristã Podcast. Você que gosta de estudar a Palavra de Deus, você que é pastor, você que é seminarista, você que é professor de escola dominical, com certeza precisa conhecer as potencialidades dessa ferramenta, o Software Logos, uma ferramenta poderosíssima. Nós teremos mais dois convidados aqui que estarão batendo um palco. O primeiro, ele vai se apresentar aqui para vocês, e também o Sao. Aqui estamos com o pastor Ricardo Aragão, que é um dos nossos conteudistas aqui da Consciência Cristã. Pastor Ricardo, seja bem-vindo, tudo bom? Olá, Lázaro, tudo bem, meu amigo? Coisa boa. Vamos bater um papo aqui sobre essa ferramenta que tem ajudado muitos estudiosos, teólogos, professores, como você disse, seminaristas, professores de escola bíblica e pastores também. Logos tem sido uma ferramenta indispensável para mim nos meus estudos, nas pregações, nas aulas que eu preparo, que eu ministro, nos conteúdos que eu desenvolvo até para a Consciência Cristã também, e nos meus conteúdos para o canal que eu tenho no YouTube, para os devocionais que eu faço. Então, o Logos é uma ferramenta fantástica, porque ele vai sempre me ajudando a acelerar o processo de estudo, a pesquisa, a análise, isso vai aprofundando muito. Inclusive, até nas minhas aulas na pós-graduação, eu utilizo a ferramenta como parte da aula também, para poder aí trazer uma boa exagência. Eu sou teólogo, sou professor, né, e tenho feito parte da Consciência Cristã como conteudista, também ajudando na coordenação do evento, e para mim é uma alegria estarmos aqui com esse momento de aprendizado. aprendizado de uma ferramenta, assim como comentários, assim como livros, e várias outras ferramentas que são disponibilizadas para a gente no mercado, a gente poder utilizar essa ferramenta também como um instrumento para aprofundar ainda mais o estudo da Palavra de Deus. Amém. Vou aqui trazer o pastor Saúl Lucena. Saúl, tudo bem? Seja bem-vindo. E aí, Lázaro e Ricardo, obrigado aí pela oportunidade de estar aqui com vocês, é um prazer poder ter essa conversa aqui, para a gente falar do software bíblico Logos. Meu nome é Saúl Lucena, sou pastor aqui na Igreja Batista Reformada de Jundiaí, uma igreja que eu tive a alegria de plantar desde o início, e que tem me dado muita alegria, muito prazer de desfrutar com os meus irmãos do trabalho que Deus tem feito no nosso meio. Eu também sou instrutor do software bíblico Logos, então tenho essas oportunidades de ter essas conversas assim, conversas com amigos, falando sobre o Logos, sobre as utilidades dele, e também lá no nosso canal no YouTube, onde você pode pesquisar por software bíblico Logos, e ali você vai encontrar uma série de tutoriais e também de vídeos, não só ensinando a usar a ferramenta em si, mas falando de maneira geral sobre como fazer exegese, sermões, estudos bíblicos. Então, eu agradeço aí pela oportunidade de a gente estar aqui para conversar sobre isso também. Que bom. Vamos então iniciar a nossa interação com relação à ferramenta. Nós sabemos, provavelmente aqui temos pessoas que gostam de estudar a palavra de Deus, e que conheçam a ferramenta Logos, e que talvez tenham algumas dúvidas em relação a alguns estudos de caso, como por exemplo, imagina que eu estou estudando uma determinada passagem bíblica, surgiu uma dúvida, eu não tenho tanta clareza naquela passagem, e quero fazer uma verificação utilizando o Logos como ferramenta. Para isso, então, imagina o método tradicional, eu pego lá a Bíblia, chegou nesse ponto, estou aqui com a biblioteca aqui atrás, estou com uma parte da biblioteca aqui do outro lado, não dá para ver, mas o método tradicional, eu vou lá, pego um livro, dou uma verificada, o livro que tenha uma relação, tento encontrar dentro daquele livro, se de fato aquele livro tem uma relação com aquela passagem ou não, e aí vou caminhando. Nesse caso, como é que eu poderia fazer isso com o Sol? o Logos. Excelente, excelente. Se você colocar aí a tela aqui do Logos para que a gente possa mostrar, eu tenho como apresentar aqui algumas opções de caminhos para a gente fazer esse estudo. Você pode ir para esse estudo já de forma bem simples, clicando aqui no símbolo do Logos, e colocando a passagem que você quer estudar. Eu vou abrir aqui, como é que todo mundo conhece, aquela primeira passagem que as pessoas memorizam quando chegam na igreja. vamos para João 3.16, e ele já dá aqui a opção de abrir estudo de passagem, um layout de estudo de passagem. Quando eu seleciono, ele já vai montar aqui para mim algo que ele tem pré-definido como uma sugestão de como estudar uma passagem bíblica. Então, ele mesmo já tem uma sugestão aqui para responder a sua pergunta. Porque, olha que interessante, ele vai abrir aqui para a gente várias bíblias, minhas três primeiras bíblias de preferência. Você tem como escolher, definindo logo quais são os seus livros preferidos. Aqui, então, ele está colocando a Almeida Revista Atualizada, a Nova Almeida Atualizada, a NVI, que eu tinha colocado como as minhas bíblias preferidas. Ele abriu aqui na passagem. Além disso, essas bíblias estão todas conectadas entre si. Então, se eu colocar aqui para o lado, dá para ver que, à medida que eu ando nessas bíblias, todas elas caminham lado a lado. Inclusive, os comentários, que é outra coisa que eu ia falar. Ele já abre aqui para a gente um comentário também, que é o comentário que você coloca como preferido, você define para ele como preferido. E aqui você vai ter os comentários falando mais sobre sua passagem. Vai ter também a ferramenta informação, que quando você quer saber sobre uma palavra específica, você pode clicar nela. E vão aparecer aqui uma série de dados, de informações sobre essa palavra, tanto em português, como também na língua original. E aqui você tem, voltando, uma das passagens mais úteis para esse tipo de estudo, que é o guia de passagens. Você vai encontrar uma série de sessões com diversos pontos e perspectivas importantes para você seguir no seu estudo. Então, aqui você vai ter uma sessão de comentários, recomendando todos os comentários da sua biblioteca que falam sobre aquela sua passagem. Isso é bem interessante, Lázaro, porque é como você falou, às vezes a gente está querendo estudar um livro, um tema, uma passagem, e a gente fica, mas será que o livro que eu tenho na biblioteca fala sobre ele ou não? Aqui é garantido. Se o Logos está te dando essa opção aqui, é porque esse comentário vai falar sobre ele. E você tem, inclusive, a depender da sua biblioteca, do pacote que você tiver, os melhores comentários disponíveis. Aqui você vai ter também referências cruzadas para a passagem, palavras importantes, e uma série de outras informações que a gente pode ir analisando com mais calma aqui, para a gente manter essa nossa conversa. Mas essa já é uma maneira de você começar o estudo de forma bem prática. Legal, legal. Eu costumo usar o Logos, principalmente na exagécia do texto bíblico, mas uma coisa que acho que todo professor, todo aquele que tem desejo, não nem só dizer vocação, mas desejo de ensinar, ele precisa ter uma ferramenta mais ilustrativa. Eu, recentemente, estava preparando aula sobre o livro de Atos, especificamente sobre as viagens de Paulo. E é interessante, porque não dá para você lecionar e falar sobre as viagens de Paulo e deixar de lado a ilustração dessa viagem em mapas, mostrando isso, os locais, as cidades, para que as pessoas tenham uma noção visual de por onde Paulo passou, por onde ele andou, como foram, quais foram as igrejas que ele plantou, quais as regiões que ele visitou. Então, o Logos nos oferece esse dito de ferramenta para que a gente possa montar uma aula falando sobre as viagens missionárias, as três viagens de Paulo. A gente consegue fazer isso colocando imagens, gráficos, mapas. Com certeza, com certeza. Eu já deixei aqui aberto à medida que você foi falando a opção de onde você pode encontrar a ferramenta Atlas, que é uma dessas ferramentas visuais que nós temos aqui no Logos e que nos dão a opção de fazer justamente essa análise mais geográfica dos caminhos que Paulo fez em sua viagem e de vários outros tipos de mapas que vocês estão vendo aí, sobre períodos históricos, a vida de Jesus, o retorno do exílio. E você pode, inclusive, pesquisar aqui. Então, a gente pode pesquisar aqui por Paulo e ele já vai filtrar mapas especificamente sobre isso. Sobre Paulo. Ao ponto de a gente chegar aqui, exatamente, todo sobre Paulo aqui nessa situação. E a gente pode ver aqui, por exemplo, a segunda visita de Paulo a Corinto, se eu clicar aqui, ele vai abrir esse mapa em específico. Vai mostrar para mim qual foi o trajeto feito e também vai mostrar como aqui se torna um mapa dinâmico. Não é uma questão só de uma imagem, mas eu posso, além de modificar aqui, dar zooms e coisas do tipo, eu posso também clicar, passar o mouse sobre o nome de uma cidade e eu já vou ter informações sobre ela. Então, eu coloquei aqui sobre Corinto, ele já está me dando informações sobre a cidade de Corinto. Se eu clico aqui, ele vai também me dar a opção de pesquisar sobre ela, abrir no Factbook. que é uma ferramenta muito interessante porque ela compila um resumo de coisas mais relevantes sobre aquele local, sobre aquela pessoa. Aqui, nesse caso, a gente está tendo informações sobre qual era a cidade de Corinto, mais opções de mapas sobre a cidade, passagens bíblicas. Isso aqui são espécies de aulas, de mídias aqui, que você pode ter um pouquinho de resumo. Se você clicar aqui, ele vai abrindo o navegador a opção de você assistir essa aula, essa aula aqui com mais informações. Então, aqui eu já abri. Se eu quiser aqui, eu posso dar play e aí ele vai me mostrar um pouco mais de recursos. Está vendo aí? Então, isso é bem interessante porque é uma série de conteúdo visual, como você falou. Isso para uma aula, para não ficar cansativo, ser só uma série de textos também. Você tem essa variedade aqui também. É interessante o que você está mostrando aí porque dentro, você fez a pesquisa lá por mapas. Aí selecionou Paulo, selecionou um dos trajetos que Paulo fez, saindo de Corinto para Éfeso. E a partir da lei de Corinto, quando você fez a pesquisa, já saiu um estudo mais aprofundado que pode ajudar na... Pode não, que ajuda com toda certeza na preparação da aula que a pessoa vem administrar. e aí já fala sobre a cidade, o termo, eu estou vendo que está em grego, Corintos. Exato. Faz uma introdução sobre a cidade, o que sabemos sobre a Corinto antiga e aí aqueles vídeos ali, eles ajudam bastante. Ali são as ruínas, são as ruínas da antiga cidade de Corinto. Exatamente. E aqui você ainda vai ter mais recomendações de materiais úteis. Você tem informações inclusive sobre a palavra Corinto na língua original. se eu clicar aqui a gente vai ver dados sobre isso, recomendações do léxico. Se eu voltar aqui eu tenho ainda recomendações de outros dicionários que eu tenho na biblioteca sobre o assunto, lugares nas proximidades. Uma série de informações úteis para o estudo da passagem de maneira geral, seja para uma aula, seja para o estudo de aprofundamento. Diga aí, Lázaro. Ô, Saul, você acessou aí uma ferramenta chamada Atlas, não é isso? Isso, isso. Acessei o Atlas primeiramente e depois vim para o Factbook. Ah, ok. Como eu encontro determinada passagem e o que eu tenho de Atlas, da ferramenta Atlas sobre aquela passagem? Por exemplo, cheguei lá em Areópago, aquela passagem lá que Paulo fala sobre o Areópago. Eu consigo perceber o que eu tenho no Atlas a respeito daquela passagem a partir da passagem. Você tem maneiras de fazer isso por diferentes caminhos. Isso é uma coisa interessante no Logo. Você não tem só um caminho para chegar no objetivo. E aí você vai acabar identificando quais são os caminhos mais interessantes para você e também aqueles que chegam mais rápido no seu resultado. Por exemplo, nessa situação, o que eu recomendaria era você vir direto aqui nessa ferramenta chamada Factbook que se encontra aqui na barra lateral. Se eu clicar, aí eu posso pesquisar aqui pelo Areopago. Essa Factbook é uma ferramenta de pesquisa, né? É uma ferramenta de pesquisa. É uma espécie de Wikipedia, de resumo ali sobre essas informações relevantes. O interessante é que ele mostra não somente sobre uma cidade, no caso, sobre um local, não só sobre uma pessoa, mas também temas da teologia sistemática, aconselhamento, ele mostra objetos. Então, aqui eu coloquei a palavra Areopago e ele está me dando aqui a opção de, inclusive, aqui, a passagem lá de Atos, Lázaro, que você estava falando. Sim. Se eu clicar aqui, ele já vai abrir exatamente um resumo aqui sobre aquela passagem. Tem aqui, como o Ricardo estava destacando pela parte visual, aqui as ruínas lá, né, das colinas ali de Marte, né, que são o local onde fica o Areopago e aí você tem aqui informações sobre sermões que fizeram sobre essa passagem, você tem também outros temas relacionados e se você quer saber ainda mais sobre o local, você tem que pesquisar sobre o local em si. Então, aqui eu já vi para a localização, ele está falando uma colina em Atenas e mais informações. Saúl. Uma dúvida padrão antes de o Ricardo falar, só uma questão. O pessoal, por exemplo, o pessoal sempre pergunta assim, você tem esse material aí, mas o pessoal pergunta, porque o Logos ele tem o prata, o ouro, né, várias, e aí você tem uma quantidade de ferramentas maior à medida que você vai subindo, vamos dizer assim, nessa bandeira, né, se é ouro, prata, o produto. Como é que eu sei se esse material aí, qual desses materiais está disponível ou não para o meu, para o nível do Logos no qual eu adquiri? Então, isso aí, na verdade, é o seguinte, se você já adquiriu, você pode simplesmente pesquisar lá pela palavra, pelo tema, pelo que você quiser, e você vai obter os resultados de acordo com a sua biblioteca. Agora, se antes de você comprar, você quer saber o que é que vem em cada pacote, você tem como no nosso site identificar isso. Porque isso é interessante, aí já é falando um pouco do software de maneira geral para quem está nos assistindo. O que é o Logos? Ele é formado por dois componentes, por ferramentas, como essa aqui que nós estamos vendo, como o Atlas, como várias outras, e também a nossa biblioteca. Aqui, por exemplo, estou usando o pacote portfólio, que é o nosso pacote mais alto em português. Então, ele já vem aqui com mais de 1.700 recursos na minha biblioteca. Desses recursos, vou ter comentários, teologias sistemáticas, vou ter dicionários e uma série de outros materiais, tanto em português como em outras línguas, até porque isso não é um problema, às vezes a pessoa pensa, nossa, mas eu não sei inglês e eu comprei o pacote e veio materiais em inglês, o que fazer? Na verdade, isso sempre vai depender do pacote, porque à medida que você vai subindo para pacotes mais completos, ele vai sendo pensado para um público mais acadêmico que normalmente já tem mais familiaridade com as línguas, com outro tipo de idiomas e querem esse material, mas mesmo que não seja o seu caso, o caso da pessoa que está estudando, você tem aqui a ferramenta de tradução que vai traduzir desde o inglês, alemão, até latim, como é o caso que está sendo feito aqui, tudo facilmente para a gente com um clique. Então, você tem essa biblioteca. E então, esses dois... A ferramenta faz a tradução dos livros que estão em inglês ou em outro idioma. Exatamente. Não importa aqui qual é o idioma, nós temos dezenas e dezenas disponíveis para tradução. Você abre aqui e ela já traduz para você. Eu quero até deixar, não agora, porque eu ainda vou voltar lá no que a gente estava falando sobre o estudo, mas uma ferramenta que você disse em uma das versões do Logos que permite você, eu acho que é indexar ou colocar sua biblioteca física no Logos. Isso, exatamente, exatamente. Isso é bem interessante. Então, eu já vou conectar com isso, terminando aqui de responder a pergunta do Lázaro. Ou seja, lá no nosso site, a pessoa tem como entrar em pt.logos.com e ela vai encontrar informações sobre quais são os pacotes que nós temos. Nós temos desde o essencial, aí depois vem bronze, prata, ouro, platina, diamante e portfólio. E cada um desses pacotes vai ter uma mudança da quantidade de ferramentas que ele possui e a quantidade de livros. só que isso até o pacote ouro. Do pacote ouro em diante você já tem todas as ferramentas, o que muda agora é só a quantidade de livros. E isso é bem interessante que, respondendo agora, comentando agora a questão que o Ricardo colocou, nós temos no Logos 10, a partir do pacote ouro, uma ferramenta chamada catalogador da biblioteca impressa. O que é que essa ferramenta faz? Ela permite que o Lázaro, por exemplo, tendo comprado um pacote do Logos, vamos dizer que ele comprou o pacote ouro, mas ele tem alguns livros nas estantes aí atrás dele que estão nos pacotes mais altos ou estão na nossa plataforma de alguma maneira e ele não comprou no Logos. Só que, com essa ferramenta, ele tem como ir lá e cadastrar esses livros físicos dele no Logos de uma maneira que ele pode fazer pesquisas pelo Logos e obter resultados na página do livro físico. Então, ele abre a ferramenta de pesquisas e ele poderia fazer uma pesquisa bem interessante, por exemplo, Amor... Tem algum aí que você conseguiu fazer isso? Algum livro físico seu que você conseguiu colocar no Logos? Eu não lembro se nessa versão de teste aqui eu cadastrei algum. A gente pode dar uma olhada, sim. Mas, por exemplo, se eu cadastrar a Teologia Sistemática do Wayne Gruden que eu tenho cadastrada na minha conta pessoal. Eu tenho ela em livro físico mas não tenho ela na minha conta Logos. E aí eu faço uma pesquisa ele vai me mostrar se eu tenho algum resultado nela. Então, deixa eu até ver aqui na biblioteca se eu tenho... Isso traz... Pensando aqui em termos de economia é uma economia absurda porque você transforma sua biblioteca em digital e leva ela para todo lugar do mundo. Exatamente, exatamente. Então, olha, aqui eu cadastrei um livro. Qual foi aqui o que eu cadastrei? Vamos visualizar. Exatamente a Teologia Sistemática do Gruden. Então, vamos supor, vamos pesquisar aqui nela, vou pesquisar ao invés de todos os livros. Teologia Sistemática e aqui, do Wayne Gruden. Eu tenho como pesquisar aqui a palavra Amor Perto Paz no Wayne Gruden que é um livro físico. Eu não estou com esse livro aqui no Logos. Se eu clicar nele, ele inclusive vai me dar a opção de adquirir o livro ou eu posso pegar aqui, ele me deu um resultado. Essa pesquisa aqui que é muito interessante, o poder de pesquisa do Logos, a palavra Amor perto da palavra Paz. Ele está me dizendo que eu encontro na página 154 do livro físico. Então, eu posso ir aqui no meu escritório, pegar o meu livro físico, abrir na página 154 e eu tenho esse resultado. ou seja, você tem toda essa economia. Você fez a leitura, você leu, marcou lá, passou a leitura, seguiu em frente e agora quer voltar para ver aquela citação e que você não lembra exatamente a parte. Não, e que você, se for igual a mim, eu rabisco o livro com a minha observação. E aí você precisa daquela citação porque ela vai encaixar perfeitamente no seu estudo. Então, você coloca, você lembra, faz uma referência, o rapaz tinha uma palavra paz e tinha uma palavra amor que estavam perto. Então, aí você coloca lá, amor, perto e paz. Que legal, fantástico. Exatamente. Exatamente. Como é que eu, como eu, qual o nível de biblioteca que eu tenho no meu software? Eu sei que é uma pergunta aparentemente base, mas alguém querendo dar uma feita. Então, a maneira, a maneira de você fazer isso é a seguinte, você vai lá no seu, no site do Logos, no pt.logos.com e você vai nos seus pedidos. Você clicando lá nos seus pedidos, você vai ter como observar quais foram os últimos pedidos. Ordenando por valor, você vai ver qual foi o último pacote que você adquiriu. Então, ali você vai ter a certeza de qual o último pacote que você tem. E aqui, pelo aplicativo em si, você tem como ver qual é a versão, se é o Logos 9, se é o Logos 10, esse tipo de coisa, mas você não identifica exatamente qual biblioteca você tem. Por quê? Porque a questão de você ter um pacote Logos, ela é o início da situação em geral. Porque depois, as pessoas costumam ir fazendo os upgrades, aumentando o pacote, aumentando a versão. E aí, você termina não tendo uma versão. O pessoal sempre me pergunta, Saor, que pacote você tem? Eu digo o meu. porque eu tenho um pacote do Logos 6, tenho outro do Logos 7, tenho outro do Logos 8, outro do Logos 9, outro do Logos 10, desde os 6 que eu venho adquirindo. E eu tenho pacotes que eu adquiri em português, tenho pacotes que eu adquiri em inglês. Ou seja, é uma mescla. Somente quem fez exatamente as mesmas compras vai chegar. Então, isso não é um pacote. Isso não tem como você identificar exatamente um. Eu tenho como saber todos os que eu comprei. Então, essa é uma questão, assim, para uso do pessoal. Eu quero voltar lá na questão do estudo que nós estávamos falando lá de Atos. Mas antes de voltar lá, só uma coisa. É comum, eu vou viajar, estou próximo a fazer uma viagem, é comum você levar um celular, um tablet, até o Kindle para poder fazer a leitura. Há alguma forma de pegar os livros que nós temos lá no Kindle, na biblioteca do Kindle, e ele ir para o Logos e vice-versa, eles se comunicarem? Ou não está disponível ainda? Não, não. O Kindle, não. Você tem como acessar todos os livros do seu Logos em qualquer local, seja no seu celular, seja no seu tablet, no seu computador, no seu notebook, em todos eles. Mas aí, uma diferença de plataformas que é tipo você querer mesclar Google e iPhone. Então, você está pegando duas plataformas diferentes que por si só elas não se conectam. Mas com essa opção do Logos, eu consegui levar ele no celular, eu consegui levar ele no tablet, e aí não preciso nem mesclar. Exato. O que você pode fazer é o seguinte, você tem como cadastrar, o nome da ferramenta ficou catalogador da biblioteca impressa, mas a verdade é que é catalogador da biblioteca que você tem fora do Logos. até digitão, né? Até mesmo que você tenha lá o livro, vamos supor, eu tenho a teologia sistemática do Gruden, mas eu não tenho ela física nem tenho no Logos, eu tenho ela no Kindle. Você pode cadastrar no Logos, e aí o Logos vai dar de mesma forma para você qual foi o resultado aqui da página tal, você abre o seu Kindle e verifica. Agora, a gente sempre enfatiza que a grande utilidade de você ter um livro no Logos, ao invés de físico, ou no Kindle, é porque os livros aqui, eles se tornam livros inteligentes por vários motivos. Um é a questão da conexão. Só aquela pesquisa que você fez aí, Amor Perto de Paz. Exato, exato, isso aí é bem interessante. E não só isso, sabe, ele também aqui, todos os versículos, eles se tornam tagueados aqui, de maneira que, por exemplo, ele está falando aqui, e aí ele citou aqui, Romano 5, 8 e 10. Se eu clico, eu vou direto para essa passagem. Eu lembro que, numa época que eu, que eu estava como seminarista, eu falava muito com os jovens, eu tinha jovens muito empolgados para ler livros de teologia. Mas, infelizmente, também acontece das pessoas não casarem tão bem as coisas e amarem estudar livros de teologia e amar a Bíblia, que é a fonte desses livros, de maneira igual. E o que acontece? Eles liam muitos livros, mas não liam tanto a Bíblia, eu ficava no pé deles, e uma das coisas que eu ficava no pé... Amor mais os livros do que a Bíblia. Exato. E uma coisa que eu ficava no pé, sabe o que era? que quando um livro de teologia sistemática ou algo assim fazia uma referência, olha, isso é... desse jeito, essa afirmação, a verdade é assim, e aí falava, conforme passagem bíblica tal. Eu perguntava, você confere que passagem bíblica é essa? Para ver por que ela é a base para isso? Você olha na Bíblia se está assim? E geralmente a resposta era não, porque dava trabalho de agora você pegar a sua Bíblia, abrir e ir lá. No Logos, não tem isso. À medida que o livro fez uma referência, você clicou e já foi para aquela passagem. Se você não fizer isso no Logos, aí é preguiça extrema. Exatamente. Eu tenho que levantar aqui do meu lado, tenho que pegar, está lá no armário, vou levantar, não, estou na rede, estou deitado. Exatamente. Mas se você não fizer isso no Logos, aí é preguiça extrema. Exatamente. Olha, eu vou dar um exemplo bem interessante aqui. O livro Peregrino. Eu li o Peregrino... Isso torna uma ferramenta fantástica para trabalho acadêmico. Quem está terminando a teologia vai fazer monografia, artigo científico ou algo do tipo. É assim... Com certeza. É uma capacidade de pesquisa, porque pela questão da pesquisa lá, você pode pesquisar e ele vai dar citações sobre um determinado assunto em vários livros. Sim. E aí você consegue preencher seu trabalho, fazer um trabalho acadêmico muito profundo. Exato, exato. Em várias citações. Exato. Porque aqui você tem uma série de ferramentas para isso. Por exemplo, se eu copiar aqui esse texto e jogar no Word da Vida em qualquer local, ele já vai copiar como nota de rodapé ali a referência. Então, ele já vai copiar ali uma referência no formato acadêmico. Além disso, eu posso selecionar o texto e posso já fazer uma anotação, uma marcação. Essa marcação aqui eu posso, se eu quiser, adicionar uma nota a ela. Então, eu abro aqui a nota, coloco um texto, observação, interessante, e aí, essa nota que eu fiz, eu posso acessá-la no meu celular, no meu computador, em todos os locais. Então, isso é muito útil para quando você está preparando um trabalho acadêmico, que você passa ali meses, às vezes, estudando material e você quer ter acesso a ele em todo local. E tudo isso com poucos cliques. Essa conexão é muito interessante. E só terminando aqui o porquê que eu abri o Peregrino, eu li o Peregrino assim que eu me converti, e isso faz 10 anos. Esse ano, faz 10 anos que eu me converti, uma data bem especial para mim aí. E eu li assim que eu me converti, estou relendo agora. Só que eu peguei ele para ler no Kindle. Aí eu comecei a ler, e o Peregrino, essa versão aqui com notas de estudo e ilustrações, ela é bem interessante porque ela realmente vai ter vários comentários sobre o texto, falando sobre os símbolos que o John Bunyan usa e outras questões. no Kindle, dá um trabalho absurdo você ficar vendo essas notas ou mesmo você analisar quando faz uma referência a uma passagem bíblica. No Logos, eu tenho ele no Logos, eu então migrei para fazer no Logos porque é muito mais fácil. Você está ali no seu tablet, no seu computador, onde você está, você passa o mouse aqui ou você clica aqui e ele já lhe mostra esse texto e quando tem uma passagem bíblica, deixa eu tentar achar aqui um que vem com a passagem bíblica. esse, de enquanto dormia tive um sonho. Tem aqui passagens bíblicas. Está falando aqui dessa parte final do texto. Se eu clico aqui eu já vou direto para ela. Então eu estou estudando peregrino novamente agora e eu estou olhando as passagens bíblicas que na primeira leitura eu não fiz porque dava um trabalho ficar com o peregrino aberto e depois olhar na Bíblia. Agora não, é só clicar. Então esse é um tipo de coisa que ajuda muito na hora que você... É melhor, né? Sim, exatamente. Exatamente. Então, isso são algumas das coisas que dá para fazer no estudo de maneira geral. E fora, claro, você também tem como fazer um estudo bíblico indutivo do início ao fim aqui. Você tem caminhos para isso. Você tem aqui a ferramenta que a gente sempre gosta de destacar que são os fluxos de trabalho. O que são os fluxos de trabalho? Eles são uma espécie de instrução passo a passo de como realizar alguma tarefa. Só que ele é um passo a passo dinâmico porque se você abre aqui por exemplo de estudo bíblico indutivo e você diz eu quero estudar uma passagem. Vou estudar Atos 17. Vou deixar ali até aqui as opções. Eu quero aqui. Paulo no Areopo. Aí selecionei. Ele vai me dizer aqui passos para eu seguir. Então, observe o texto. Leia a passagem múltiplas vezes. E aqui ele já começa dizendo para você qual ferramenta você abre, você usa para realizar aquele passo. Então aqui, leia a passagem múltiplas vezes. Ele já me deu a opção de abrir a minha Bíblia naquela passagem. Aí ele diz aqui, leia em múltiplas traduções. Ele já me dá a opção de abrir a nossa ferramenta de comparar versões da Bíblia. Que é uma ferramenta que permite aqui, deixa eu colocar uma janela toda assim para ela, que você coloque várias Bíblias lado a lado e você as estude. Então eu coloquei aqui, Almeida, revista atualizada, NVE, intelegar. Ele está mostrando essas Bíblias lado a lado, à medida que eu ando todas elas estão conectadas e ainda mostrando a diferença entre elas. Ou seja, dá para fazer um estudo bíblico como um estudo bíblico indutível, que é algo muito bom para quem está começando, com os passos aqui sendo ensinados para você e ainda mostrando para você as ferramentas. Então, identifique as pessoas. Você clica aqui, o Logos está mostrando para você quais são as pessoas naquela passagem. Um homem tem Paulo, Deus. Se você clicar aqui para ver mais, você vai ver mais informações sobre isso. São muitas coisas. Volta naquela ferramenta com as versões comparadas. Eu vi uma coisa que me chamou a atenção lá. Vou voltar agora. Deixa eu abrir ela aqui. Pronto. Deixa eu clicar aqui e colocar a janela toda e colocar as versões em português aqui. Ok. Pronto. Vamos lá. Eu tenho que questionar o potencial dessa ferramenta. Cada dia mais você chega a ter tanta coisa que você começa a ter uma ansiedade de saber onde você tem... Quando você está aqui, não. Aquela... É aquela... O pessoal chama de ansiedade do Netflix. Já ouviu falar disso? Você tem tanto filme para assistir e você fica sem saber qual escolher. É tipo isso. Aqui você tem muitas opções. Só que à medida que você vai provando um pouco delas, você identifica aquelas que são as mais interessantes e úteis para você e para cada tarefa e aí acabou. Você tem seu padrão. Exato. Então, você nos falou que o Logos tem tutoriais que explicam. Tem um canal no YouTube do Logos que explica tudo. O objetivo aqui não é a gente detalhar o tutorial, mas se você quiser um tutorial mais claro, um passo a passo, uma peça que entra ali, você vai então lá no canal do YouTube do Logos e consegue acessar. Mas o que me chamou atenção aqui? Eu tenho a revista atualizada, tem a NVI e o Novo Testamento na linguagem de hoje. A Bíblia na linguagem de hoje. Então, você tem aqui o versículo 32. Aí, na NVI, você tem algumas palavras que estão riscadas. Então, eu tenho aqui. Então, Paulo levantou-se no meio do Areópago. Aí, na NVI, então, Paulo levantou-se na reunião do Areópago. Então, essas palavras que estão aí riscadas em comparação a essa primeira versão, é isso? Exatamente. Você tem que escolher qual vai ser a sua Bíblia padrão de comparação. A versão principal. E todas as outras, exato, você pode... Basta reordenar, por exemplo, se eu quisesse agora que a NVI fosse a versão padrão. Então, está vendo? Agora, o meio da revista atualizada e a NTH estão sendo comparadas de acordo com ela. Quando você tem um risco, quer dizer que a palavra que foi usada na versão padrão não foi utilizada na versão que você estava utilizando. E quando você tem algo em azul assim, significa que uma palavra que... essa versão está utilizando não foi utilizada na versão padrão. Então, às vezes, vai ser coisa pequena, como, por exemplo, levantou-se e levantando-se. Mas, às vezes, você vai ver observações bem interessantes sobre mudança de tradução. Exato. E dependendo da mudança até de... não é o ideal, mas, às vezes, acontece de você ter um entendimento diferente. Exatamente. Exatamente. Acontece. Isso é importante. A comparação de tradução, inclusive, nos chama... Quantas versões eu consigo colocar aí comparando? Quantas você tiver. Quantas você quiser. Se eu quiser ir abrindo aqui mais versões, por exemplo, eu tenho a Almeida Revista Corrigida aqui. Posso colocar aqui ela. Eu tenho... Qual mais? Eu posso colocar... Tem a mensagem? A mensagem em inglês também. A mensagem não. A mensagem a gente não tem. Não. Não, a mensagem não. A NVT está sendo produzida. Então, logo, logo a gente vai ter. Mas eu diria que a gente já tem aqui as principais, né? Almeida Revista Atualizada, Nova Almeida Atualizada, NVI, Almeida Revista Corrigida e NTLH são, com certeza, as mais utilizadas na atualidade. A NVT talvez seja... Eu perguntei... Eu perguntei sobre a mensagem porque a gente sabe que a mensagem é uma paráfrase, né? Exato. E aí eu queria saber até que ponto o Logos ele vai. Ele vai. Vai estar lá. 90% diferente da sua Bíblia. Mas vai estar lá. Mas na realidade... Uma nova versão vai aparecer lá. Uma nova versão. Uma nova Bíblia. Exato. Uma Bíblia atualizada, né? Todas elas aí. Você também tem como inserir o original, o grego dela? Nem tem. Mas se você pesquisar aqui, o Lázaro fez uma pergunta pelo NA28. Eu estou querendo estudar, colocar os originais e eu queria fazer uma comparação nos originais. Sim, você tem como colocar só os originais aqui. Você poderia, por exemplo, tirar aqui. Uma comparação nos originais. Aí eu tenho... Teria como colocar... Coloca os textos aí para ter uma ideia das variantes textuais. Deixa eu me lembrar como é que se escreve aqui. Aqui, é isso. Novo Testamento grego aqui. Eu tenho duas versões. Eu poderia colocar aqui... Acho que tem o Receptos, pelo nome. O Néstor Wallen está aí já? Já. O NA28. Você tem como identificar... Tem como até fazer assim, né? Isso aqui eu provavelmente faria assim. Eu viria aqui na biblioteca, né? Para saber quais são as versões que eu tenho. E você tem como fazer isso. Você pode vir aqui em Bíblias e agora colocar o que você quer ver em grego. Então aqui, ó. Eu já tenho... Já estou sabendo. Vamos lá. Colocar lado a lado. Eu tenho aqui outras opções, né? Então, eu tenho o SBL aqui. Posso jogar aqui SBL. Pronto. Já posso colocar. Aí eu posso ver aqui o que mais eu tenho. Eu tenho trechos aqui da Septuaginta, inclusive. E outras opções que eu poderia colocar. Mas aqui já há título de exemplo. Já temos aqui três opções. E ele compara até na própria língua original. Então aqui ele está mostrando diferenças, né? Porque aqui o Bizantino ele vai ter diferença de família de manuscrito, né? Sim. Então... É o que nós chamamos de variantes textuais, né? Exato, exato. Exato. Inclusive você... Se você quer fazer isso você tem como usar a nossa ferramenta aqui Guia Exegético que é um excelente caminho para isso. Porque jogar aqui Atos 17 Cadê? Atos 17 Cadê aqui? Na área óbrica. Pronto. Ele tem aqui, ó. Variantes textuais. Ele tem uma sessão mostrando sobre isso. Nessa sessão você vai ter os próprios aparatos que é onde vai ser identificado quais são as mudanças que existem sem comentário sobre elas. Vai identificar, ó. Existe tal mudança em tal versículo nessas famílias de manuscritos. Você tem aqui as edições que são justamente essas compilações essas versões de textos o NA28 é uma o SBL é outra que vão ser feitas compiladas a partir do estudo das variantes textuais e você tem aqui também outros tipos você tem os manuscritos online você vai ter uma série de materiais que vão lhe ajudar no estudo dessas passagens. Inclusive quando você vai nas edições ele já lhe dá aqui logo de cara a opção de abrir a comparação de texto entre elas. Então se eu clicar aqui ele já abre direto lá pra gente. Fantástico. Olha só. A gente vai a gente vai caminhar eu queria usar os 10 minutos finais pra o Saô falar sobre como quem está nos assistindo quiser conhecer um pouco mais quais ferramentas ele pode utilizar e de que maneira ele pode adquirir o software eu quero quais dicas eu poderia ter pra começar. Antes da gente vir pra essa parte final aí eu sei se o Ricardo tem mais alguma pergunta que a gente quer. Vamos dar um tempo a mais pra ele deixar esses 10 minutos finais ele fala no final mas uma coisa que eu tô querendo aqui eu tô pensando aqui no professor de escola bíblica eu sou professor de escola bíblica eu amo escola bíblica pra mim domingo de manhã estar na sala de aula é algo incomparável. Eu tô pensando no professor de escola bíblica que ele é um professor que tá começando ou tem um pouco tempo tem 2, 3 anos de escola bíblica e ele tá começando a usar essa ferramenta e ele quer preparar uma boa aula ou um professor já avançado. Como é que eu faço pra utilizar? Porque assim dificilmente o professor vai projetar no Logos tem um turbilhão de informações você tem mapa você tem vídeo você tem descrição da cidade nome da cidade você tem textos correlatos você tem até comentários mas ele quer selecionar aquilo ali e fazer uma apresentação ele quer estruturar a aula dele ele precisa tirar de dentro do Logos colocar no PowerPoint e ir extraindo ou existe uma forma dele fazer isso já dentro do Logos? Então na verdade você tem formas de fazer isso no plural você tem mais de uma maneira de fazer inclusive eu acho que é uma boa na verdade apresentar o próprio Logos eu costumo dar aula aqui na igreja ou quando eu dava aula eu dou aula na pós-graduação no Novo Testamento na Faculdade Cidade Viva na pós-graduação em Teologia Bíblica e Exegética com o Logos exato eu gravo minhas aulas eu projeto o texto em grego e aí eu faço eu fico intercalando entre o texto em grego e os slides que eu preparei mas minha aula vai toda sendo acompanhada em cima do Logos mas dentro do próprio Logos para ficar num formato mais de apresentação porque naquele momento que a gente estava olhando ali estava num formato muito de pesquisa mas estruturar como uma apresentação até usando o próprio Logos até mesmo Ricardo por exemplo às vezes você tem se você tiver um computador que seja um pouco mais limitado em termos de processamento pode ser que você esteja por exemplo você esteja numa live como essa dando uma aula usando um determinado software e aí quando você abre o Logos você sente que o computador dá aquela sofrida se você for um professor mas imagina eu estou lá preparando minha aula vou dar um exemplo agora eu estou preparando minha aula do Novo Testamento como é que eu faço? eu tenho o Logos como referência eu uso o Logos na apresentação da aula e eu uso eu uso um PowerPoint eu vou gravar minhas aulas eu uso o sistema aqui do OBS faço a transição entre uma imagem e outra na tela e vou trabalhando assim se eu conseguisse fazer tudo dentro do Logos para não precisar abrir PowerPoint o meu o Logos servisse para mim como um PowerPoint como uma apresentação e eu conseguisse estruturar dentro do Logos isso Ah, então você não está falando geral um PowerPoint não é gerar um PowerPoint a partir do Logos não é usar o Logos como um PowerPoint também eu consegui estruturar ordenar a minha aula desde o Logo vamos lá então a gente tem como fazer tudo isso aí que vocês estão pensando as possibilidades tudo isso aí tem como fazer me ensina que eu vou começar a fazer então vamos lá primeira coisa uma ferramenta bem interessante para quem quer fazer algo visual é ir aqui em documentos e usar a ferramenta Canvas aqui na ferramenta Canvas você tem como um espaço em branco ilimitado para você criar seja mapas mentais seja mesmo estruturas de slides e até mesmo slides dinâmicos então aqui você tem como colocar estou apertando porque eu estou vendo exato exato aqui você tem de tudo eu vou pegar um pronto para a gente ganhar tempo alguns exemplos aqui para vocês inclusive eu quero baixar um Canvas de alguém que fez e deixou disponível para ir vendo como é que funciona você pode vir aqui em público e aí você vai escolher aqui a ferramenta vai procurar aqui por Canvas tem 458 disponibilizados pelo pessoal você escolhe clica com o botão direito e adicionar os seus documentos automaticamente ele vai vir para cá mas eu já baixei alguns aqui vou mostrar para vocês então por exemplo esse aqui foi um usuário da gente que fez mesmo e aí eu tenho como ver aqui como é que ele fez o uso disso e aqui ele fez no formato de slides no final das contas então aqui quando eu passo ele muda está vendo ele foi aqui para acrescentou informações e aí está vendo próximo já está selecionado ali outras questões então você tem como usar isso aqui como se fosse uma apresentação e uma série de informações vão sendo adicionadas está vendo eu achei bem interessante esse aqui que o rapaz fez você tem como fazer vários outros temos ainda só mostrar mais um Canvas aqui a título de exemplo então esse aqui já é um Canvas mais complexo mais mapa mental mas olha que interessante aqui também vários estudos você tem como criar vários tipos o pessoal é bem criativo em relação a isso e você tem como fazer algo mais vamos dizer Word barra PowerPoint que é por meio da ferramenta construtor e gerenciador de sermões ela é uma ferramenta que foi criada para a elaboração de sermões inclusive é por causa disso que ela recebe esse nome mas você pode usar para qualquer tipo de arquivo de tarefa que você vai criar e o que é interessante dela é que à medida que você digita algo aqui digita uma passagem Mateus 6 eu quero ver Mateus 6 todo aqui se eu coloco aqui Mateus 6 e eu aperto enter ele já joga a passagem toda aqui mas não só isso ele criou todos os slides dessa passagem se eu vier aqui slides está aqui todos os slides Mateus 6 esse fundo aqui eu não gostei você poupou um trabalho absurdo exato eu não gostei do slide dessa parte de fundo você tem como mudar você tem como vir aqui clica edita aqui e aí você muda eu quero mudar essa arte aqui para outra encontrar mídia você tem vários modelos aqui então você pode escolher o que você quer e aí usar lá no lugar daquele além disso não é só com passagens bíblicas que isso funciona então agora eu vou colocar e eu vou falar sobre o amor de Deus eu quero que isso seja um ponto do slide se eu seleciono aqui e clico aqui ele automaticamente cria um slide daquele ponto ah eu quero não só isso eu quero escrever um parágrafo todo e depois virar um slide você escreve seu parágrafo todo seleciona selecionou aqui ele vira um slide vira um ele já cria o slide para você e também se você colocar aqui a formatação ah título 1 título automaticamente são slides aqui para ele então é a maravilhosa enfim qualquer coisa aqui maravilhosa graça de Deus pronto aqui ele já criou o slide a respeito disso e depois eu posso clicar no modo apresentação certo e ele vai abrir para mim um local onde eu posso apresentação exato onde eu posso projetar essa tela seja aqui só o texto seja aqui os slides com os textos então eu posso selecionar aqui para mostrar os slides eu posso ver aqui qual é a formatação se eu quero ver isso em formato de rolagem ou de páginas se a fonte é qual é o tamanho dela qual é o formato dela espaçamento entre linhas tudo isso e aí eu vou passando aqui e o pessoal vai ver tudo isso ali na tela então você tem ferramentas que já usam eu por exemplo todos os meus sermões eu crio no logos e eu apresento pelo logos eu não uso projetor no meu sermão é só só eu falando mesmo mas para mim para que eu acompanhe a leitura já é fantástico isso aqui porque eu pego meu tablet eu abro aqui exato na apresentação seja sermões que eu escrevi inteiro seja o sermão que eu escrevi apenas o esqueleto e ali eu vou acompanhando vou passando e está ali meu slide escrito com todo o meu sermão tudo se eu quiser se no meu sermão tem uma referência uma passagem bíblica eu posso clicar nela e ele vai diretamente para aquela passagem bíblica para que eu possa ler então você tem uma série de facilidades seja para a pessoa que está estudando a bíblia ou a pessoa que está dando a aula de bíblia você tem ferramentas que atendem as duas inclusive também a mesma pessoa em ocasiões diferentes porque quem está dando aula da bíblia em algum momento para preparar aquela aula estudou então na hora de você estudar na hora de você apresentar você vai ter ferramentas que vão facilitar a sua vida e lhe deixar com mais tempo para fazer o que realmente importa e que só você pode fazer que é o que? estudar aprender porque a pesquisa o Logos faz para você você diz para o Logos eu quero isso perto daquilo ele vai dizer para você e vai funilar e vai lhe dar o resultado que você quer mas o aprender aquilo e sintetizar é com você você gasta mais tempo às vezes pesquisando do que estudando lendo e refletindo com certeza com certeza quanto tempo vocês gastariam somente para fazer o que eu fiz aqui de pegar uma passagem e jogar aqui ela para abrir as minhas bíblias preferidas os comentários preferidos e uma referência cruzada e para resumir a bíblia isso aqui foi questão de segundos que você gastaria ali minutos e minutos dezenas de minutos para abrir os livros na sua mesa isso é uma das coisas que as pessoas elas não entendem a respeito da tecnologia eu sou apaixonado por tecnologia até mesmo pela formação na área de engenharia e assim as pessoas não entendem que a tecnologia ela não veio para fazer seu trabalho ela vem para facilitar o seu trabalho é uma ferramenta ou seja tem gente que tem a ilusão de que se ele comprar um Logos Ultra Mega Master ele vai virar o gênio da tecnologia e não é assim se ele não souber alterar é que nem comprar uma Ferrari e achar que você virou Schumacher entendeu não é porque você está com um super carro que você aprendeu a dirigir entendeu tem que você exatamente a tecnologia ela vai ela vai lhe poupar o trabalho mais braçal ela vai lhe poupar do trabalho mais braçal e ela vai lhe lhe mover para um trabalho mais precioso algo mais que realmente a tecnologia que é o que a inteligência artificial hoje ela vai ela vai possibilitar ela possibilita a gente deixar o trabalho mais braçal com ela e aquilo que exige um cognitivo mais profundo filosófico abstrato a inteligência não vai fazer e eu creio que vai demorar muito para ela conseguir fazer assim não quero aqui queimar a língua né mas imagino que esperar que demore mas assim isso é fantástico é fantástico você ver o potencial que essa ferramenta tem e eu creio que tudo que a gente já apresentou aqui tanto na primeira live quanto nessa atual eu acredito que nem a 5% de tudo aquilo eu acho que até menos essa ferramenta ela é capaz de nos providenciar e aí com certeza se eu sou professor de escola bíblica pastor gostei cara eu quero usar essa ferramenta como é que eu posso fazer para conseguir adquirir essa ferramenta quais canais eu posso ter para me informar quais dicas você daria excelente o caminho é o seguinte vá no nosso site pt de português pt.logos.com e ali você vai ter as informações sobre o que é o software mostrando também quais são os nossos pacotes quanto custa cada um quantos livros vem cada um quais ferramentas vem cada um e você vai ter todas essas informações num só local mas além disso você tem o nosso canal no youtube com vários vídeos respondendo as nossas dúvidas mais frequentes aí se eu comprar o logos é vitalício ou é uma assinatura é vitalício terminou de pagar ele é seu para o resto da vida isso aí só mostra o custo benefício do logos outras perguntas mais você vai ter no nosso canal no youtube explicando desde a parte de aquisição a parte de uso com os tutoriais coisas do tipo e se você quer mandar uma pergunta diretamente para o nosso atendimento ao cliente para se informar ainda mais você pode mandar o e-mail para português arroba logos ponto com português arroba logos ponto com então esses são os três caminhos aí que eu recomendo nessa ordem para que você faça vá ao nosso site se ainda quiser mais informações no nosso youtube você vai ter e se ainda não responder tudo pode mandar para o nosso atendimento ao cliente que nós vamos conseguir ajudar você a saber como adquirir o logos da melhor forma lembrando a ferramenta do logos era uma ferramenta extraordinária grande em que você não vai conseguir aprender tudo de uma vez porque eu sou usuário do logos não aprendi tudo de uma vez e ainda tem muita coisa para aprender mas tem que ter um tutorial tem o canal no youtube do logos ele é fantástico ele vai te mostrar eu quero saber como eu coloco versões comparadas você vai lá eu quero saber como eu coloco um mapa como eu faço uma apresentação como eu preparo um estudo então lá no canal no youtube tem tem vários materiais assim e você é o apresentador exato eu que faço os vídeos de tutorial você vê esse apresentador você sabe que está no canal oficial do logos se você ouvir uma voz de um cara chamado eu escuto direto estou mexendo no instagram aí aparece se você quer aprender a bíblia aí é uma voz de saúl exatamente a gente está sempre por aí produzindo conteúdo ensinando para mim é realmente uma alegria porque é como compartilhar uma ferramenta que eu sei que vai mudar a vida de pessoas como mudou a minha você consegue notar que hoje a nossa maior dificuldade na vida se diz respeito a um recurso tempo a gente vive na correria e o logos é uma ferramenta para fazer isso para lhe ajudar a ganhar tempo sem abrir mão da fidelidade você continua estudando com fidelidade com profundidade mas de forma muito mais eficiente muito mais rápida eu gosto de usar a ilustração de como você ir de uma cidade para outra você pode ir a pé pode mas se você for de carro vai ser mais confortável mais rápido mais tranquilo então o logos é esse carro e ele não é qualquer carro ele é o melhor carro disponível na atualidade então com certeza vai ser uma ferramenta útil para o estudo muito bom muito bom mesmo uma experiência fantástica realmente você aprender a usar essa ferramenta e poder utilizar ela para esse mundo tão corrido e nos ajudar e principalmente pastores que estão aí numa rotina de corre-corre de um lado para o outro poder estudar e manter a fidelidade como o Saô acabou de nos falar então Saô agradeço demais a sua disponibilidade por poder estar aqui conosco compartilhando essa ferramenta fantástica você que esteve aí na nossa live conosco volta lá escuta mais uma vez volta na live anterior procura lá sobre o logos também que a gente falou sobre um estudo de caso como estudar especificamente uma determinada passagem e como transformar como criar um sermão a partir disso para que você possa compreender o potencial dessa ferramenta Saô obrigado pela participação meu irmão eu que agradeço aí e contem comigo aí se precisarem pessoal que tiver interessado saber mais sobre o logos vão lá no youtube vocês vão me ver mais um pouco como já foi falado aqui isso aí olha só que bom reforçar que o logos é um parceiro da consciência cristã né e a gente está lá juntos tem ajudado o evento tem apoiado o evento e esse momento aqui ele é o reflexo disso dessa 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 cooperação né desse trabalho em que a gente tem buscado levar a palavra de Deus com profundidade preservando as sãs doutrinas buscando ser sempre fiel às escrituras e o logos é uma ferramenta que ajuda nesse processo lógico nada muda nem substitui você estudar tem que estudar tem que se esforçar você tem que ter o a labuta do estudo mas o logos vai te ajudar fazer com que esse estudo seja ainda mais eficiente né porque você vai conseguir um resultado muito melhor mais profundo e além do mais um estudo mais rápido então você vai conseguir melhorar a sua produtividade na parte de estudo e de preparação de aulas de forma fantástica então fica aí a recomendação eu sou um usuário do logos e assim não abro mão não abro mão vou dar aula vou pregar vou fazer pequenos estudos vou fazer pesquisas eu vou por logos então você também pode ter essa oportunidade acessa lá o site do logos né pt de previação de português não é isso? exatamente ponto logos ponto com não é isso? exato exatamente beleza então então salve amigo meu irmão obrigado espero revê-lo no próximo ano na Consciência Cristã também se Deus quiser espero revê-lo em breve e tem sido uma alegria você que nos acompanha aqui eu quero falar também um pouco do nosso Devocional Diário se você também ainda não conhece o trabalho da Consciência Cristã com o Devocional Diário você pode estar participando você pode estar entrando lá seguir a gente no Instagram né também tá acompanhando os trabalhos do Devocional Diário da Consciência Cristã conscienciacristã.org você vai ver lá todo o trabalho que nós temos feito todos os dias um Devocional passamos fizemos o nosso primeiro aniversário olha que legal todos os dias um Devocional temos um ano agora de Devocional Diário então participa vem conhecer o projeto da Consciência Cristã né já deixa aí o seu like e eu queria fazer um desafio a você que chegou veio até o final aqui agora qual a área de estudo qual o aspecto quando você vai preparar uma aula você que é professor você que quer dar aula que você encontra maior dificuldade deixa tua pergunta aí nos comentários pra ver se a gente consegue com o Logos te atender tá bom? isso aí maravilha gente dia 17 eu não sei essa live aqui ela tá gravada certo vai ser editada e vai jogar vamos jogar ela aí no YouTube mas dia 13 do 7 às 21 horas no canal da Consciência Cristã também no Instagram tanto no YouTube quanto no Instagram nós teremos uma live de lançamento da Consciência Cristã 2024 vai ser Consciência Cristã no poder do Espírito é quando a gente aí você diz mas o lançamento não foi feito no evento passado é o lançamento virtual que é quando toda a nossa equipe ela se volta para começar a esquentar os motores realmente das mídias para divulgação do evento então estará conosco o pastor Paulo Júnior e o pastor Eber Campos Júnior então fica atento essa live eu não sei em que data ela vai passar mas se ainda não chegou o dia 13 vai lá e guarda na tua agenda se já passou volta lá no YouTube procura a live se você não assistiu vai lá comenta compartilha vai ser benção com certeza para todos exatamente 13 de julho se ainda não chegou se já chegou procura lá live de lançamento Consciência Cristã que você também vai poder participar e assistir e vai ser fantástico amém então Deus abençoe a todos uma alegria poder estar com vocês e até a próxima Deus abençoe e até a próxima só um abraço Lázaro um abraço Deus abençoe tchau pessoal Deus abençoe